Milhares de pessoas sofreram com as cheias. 85% da população ficou desabrigada, sem comida, sem roupa, muitas vezes sem esperança. Sem contar as quase 200 pessoas que morreram na tragédia. A cidade ficou sem energia e telefone. Um helicóptero fazia o trabalho de resgate das famílias isoladas. Quando a água começou a baixar, pôde-se medir os estragos. Buracos nas ruas, entulhos, lama e restos do material das casas demolidas. Depois de 37 anos da tragédia, a pergunta é Hoje Tubarão está preparada para fortes chuvas? E é em busca dessas respostas que um seminário é realizado pelo terceiro ano no município que visa discutir ações para prevenir novas catástrofes, como a dragagem do rio Tubarão, por exemplo. Recebemos a notícia da liberação dos quase 5 milhões para a drenagem da margem esquerda. Logo, logo estaremos lançando o edital de licitação e tenho convicção de que ainda no mês de abril nós estaremos aí com essas obras em andamento aqui no município Tubarão. O seminário contou com palestras, debates, alguns encaminhamentos e discussão para ações futuras. Nos proporciona já do primeiro, no segundo e essa é a terceira edição de trazer aqui autoridades que a gente possa discutir as ações de defesa civil para proporcionar segurança às pessoas. Claro que sempre resgatando a questão da história, que é importante, o histórico que nós temos na questão das cheias na nossa região, mas também é somar aquilo que possa ser desenvolvido. Olhando para o rio hoje, podemos apreciar uma das mais belas paisagens do município. Muitas vezes não o associando à responsabilidade por um prejuízo enorme no passado. Fatos e lembranças que muitos nunca vão esquecer.